A palavra de vida eterna do Evangelho de São João capítulo 1 versículos 47 a 51 Naquele tempo Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou Aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade Natanael perguntou, de onde me conheces? Jesus respondeu, antes que Felipe te chamasse, enquanto estavas debaixo da figueira eu te vi Natanael respondeu, Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel Jesus disse, tu crês porque te disse eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores do que essa verás E Jesus continuou, em verdade, em verdade eu vos digo Vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o filho do homem Meu irmão, minha irmã, hoje celebramos os arcanjos São Miguel, São Gabriel e São Rafael Miguel, esse nome quer dizer quem como Deus Gabriel quer dizer força de Deus Rafael quer dizer Deus cura, medicina de Deus Deus criou as coisas visíveis e invisíveis Os anjos nós não vemos Esses espíritos celestes quando ganham uma missão são chamados de anjos E missão muito importante são chamados de arcanjos Esses três são arcanjos Porque receberam missões muito importantes O coração da mensagem do dia de hoje está no finalzinho do nome de cada um deles El Quer dizer Deus Eles são emissários de Deus E o que nos ensinam Que nós também precisamos Nos apaixonar No seguimento de nosso Deus Dispostos a sermos seus discípulos A vivermos a vida que vem do alto para todos nós É a palavra de vida eterna É a palavra que vem do alto para todos nós O coração da mensagem do alto para todos nós A CIDADE NO BRASIL